Música Uma multidão de pessoas e dezenas de atrações. Tem equipamentos militares, carros de combate, paraquedismo e aviões. São diversas aeronaves, como a usada pelo presidente da república em viagens nacionais e internacionais. Também tem o caça de combate F5M, que defende o espaço aéreo do Brasil. Ao todo, são 40 aviões em exposição. Música O objetivo aqui é procurar mostrar o trabalho que a Força Aérea faz em prol do povo brasileiro. E assim nós trazemos toda a sociedade, aqui no caso da sociedade brasileira, para conhecer as nossas atividades dentro dos nossos portões. Música É a primeira vez da Cecília aqui. Ela aproveitou o domingo de sol para trazer as três filhas e conhecer um pouco da história da aviação. Eu acho que é bem legal trazer crianças, principalmente para um evento como esse, né? Para a gente resgatar esse amor à nossa pátria, que está precisando. Gostei mais do avião do Santos Dumont, sabe? O avião que ele criou. É o primeiro avião que ele criou. É, parece o Malibelo. É. De todas as aeronaves no pátio da FAB, esta é a mais conhecida do público. O Super Tucano foi pensado para dar apoio às operações táticas de defesa do espaço aéreo brasileiro. Exige muito treinamento e pode chegar até 600 km por hora. Mas ficou famoso mesmo por ser usado pela Esquadrilha da Fumaça em eventos como o Dia da Independência, em 7 de setembro. Nosso show na Esquadrilha da Fumaça, ele é composto de aproximadamente 50 manobras. Elas são feitas ou com as sete aeronaves juntas, ou cruzamento de duas aeronaves, ou até mesmo uma aeronave isolada. Durante essas manobras, a gente explora desde o voo em formação, como também acrobacias, capacidade acrobática da aeronave em si. São piruetas... E muitas acrobacias. Riscando o céu, eles atraem olhares atentos e muitos aplausos. A parte que eu mais gostei foi o loop e quando eu cresci eu vou ser piloto da Esquadrilha da Fumaça.